Gente, 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 comecei a gravar, vocês não sabem o que aconteceu Eu tava dormindo aqui, tranquilo, e aí, olha o que que aconteceu Olha isso daqui Véi, me explica, cadê a Natália? E o pior é que ela tava dormindo do meu lado, de boa A gente foi dormir ontem, ela dormiu aqui do meu lado, tranquilo Só que aí, agora, eu tirei a coberta e olha isso Tá só a roupa dela aqui agora Eu não sei o que tá acontecendo, sério Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô ficando desesperado Não, tá, mas às vezes ela deixou a roupa aqui Amor! Amor! Tem alguém aqui? A mesinha não tá aqui mais Amor, cadê você? Cadê o pessoal, véi? Meu Deus De quem que é essa roupa? Ai, meu Deus, é a roupa da minha irmã Galera, o que que tá acontecendo? Parece que ela tava aqui, e aí ela sumiu, desapareceu Do mesmo jeito que minha namorada tava aqui, e aí ela desapareceu do nada Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô desesperado, não tem ninguém aqui Meu Deus O que que é isso? Não, não tô acreditando Essa aqui é a roupa do namorado da minha irmã O que que tá acontecendo? Parece que ele tava aqui também, e aí do nada ele desapareceu e ficou só a roupa Véi, não, peraí Eu já vi um filme assim Isso não é bom Não, eles devem entrar em algum lugar Gente, pode sair, pelo amor de Deus Cadê vocês? Tem alguém aqui atrás da porta? Não Cadê vocês? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Vocês devem estar escondidos em algum lugar Para de brincadeira, é sério Não, sério, eu tô falando de verdade Eu não quero brincar mais disso Gente Eu tô desesperado Eu não sei o que fazer Todo mundo subiu, véi Ai, meu Deus, será que eu vou encontrar mais alguma coisa, senhor? Já sei Vou ligar pra minha mãe Falar com minha mãe Vou ligar pra minha mãe, tá doido? Ai, vai, atende, mãe Pelo amor de Deus, eu tô desesperado Olha isso, galera Isso não é normal Oi, mãe Mãe Todo mundo sumiu É, sumiu Não, tava todo mundo mesmo Tipo assim Eu, a Isabela, a Natália e o Gabriel E eles sumiram Não, eles não tão brincando comigo Eles não tão aqui, sério mesmo Eles não estão aqui Eles sumiram do nada Não, eu vou te mandar uma foto Depois de tudo que tá acontecendo aqui Eles sumiram e só ficou a roupa deles, mãe Mãe, eu não sei Não sei o que fazer Vem pra cá, pelo amor de Deus Tá bom, beijo Galera, por favor Eu não sei o que fazer Eu comecei a gravar com vocês aqui Porque eu quero que pelo menos vocês testemunhem tudo o que tá acontecendo aqui Porque eu não sei o que que tá acontecendo Não tem ninguém, véi Eu tô sozinho Eles não deixaram nenhum recado Será que eles não deixaram nenhum recado, sei lá, pendurado em algum lugar? Nada Tipo assim, um bilhete Olha isso Tá tudo lavadinho Tudo quieto Não sei o que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo Essa roupa aqui deve estar errada Eles devem ter colocado alguma coisa Olha isso, véi Tá tudo colocado Certinho do jeito que eles estavam vestidos Provavelmente Vocês já viram esse filme que eu tô falando? Esse filme, acho que chama É... Não sei Eu esqueci o nome do filme também Não sei de nada Não sei o que fazer, véi Já sei Eu vou mandar uma foto lá no meu Instagram Postar a foto disso tudo E vou pedir a galera do Instagram Pra me falar O que aconteceu Porque a galera do Instagram sabe de muita coisa Inclusive, galera Se vocês tiverem uma ideia Vai lá no meu Instagram que tá aparecendo aí Que eu vou postar essas fotos lá no Stories E aí vocês me falam o que que foi, tá? Eu juro que eu não sei o que fazer Eu tô sozinho Eu tô sozinho Ninguém tá aqui Ninguém Todo mundo sumiu Quer saber? Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou entrar aqui debaixo da coberta Vou dormir porque isso deve ser um sonho Pronto Eu vou dormir Deve ser um sonho Eu tenho que voltar a dormir Galera, é o seguinte Eu não sei se foi só eles que sumiram Ou se tipo assim E se foi igual aconteceu nos Vingadores Metade da população sumiu Então quer dizer que nem todo mundo vai assistir esse vídeo Não sei, eu vou postar esse vídeo Eu quero ver o que vocês vão falar também Postar as fotos lá no meu Instagram Quero ver o que a galera do Instagram vai falar Não sei mais o que eu vou fazer Já sei Eu vou ligar pra polícia É isso que eu vou fazer Eu vou ligar a polícia Pegar meu celular Porque a polícia Ela vai saber o que fazer Se tiver acontecido isso Na casa de outras pessoas também A polícia já vai me falar Quero nem saber Eu vou ligar a polícia Eu quero saber o que aconteceu Vai Vai Atende Será que eu tô ligando pro número certo? Esse é o número da Tem alguém tentando entrar aqui Tem alguém tentando entrar aqui Ai meu Deus Quem que é? Surpresa Não tô acreditando nisso Vocês tão falando sério? Lógico Onde vocês estavam? A gente tava lá embaixo E a roupa ali? Essas roupas aqui ó Que ficou aqui Ficou no banheiro Cai aí A gente colocou de propósito a roupa Pra você pensar que a gente tinha sumido Desaparecido Vocês tão brincando comigo né? Gente vocês tem noção Que eu liguei pra minha mãe Falei com ela Tava desesperada Ela tá vindo pra cá inclusive Ela tá vindo Ela vai chegar aí Vocês tão doidos De fazer uma brincadeira dessa? Eu fiquei desesperado E se eu tivesse sei lá Não sei Indo embora Eu tava quase ligando pra polícia Deixa eu te falar uma coisa A gente ficou depois A gente subiu E ficou ouvindo Atrás da porta Pra ver o que você ia fazer Você tá brincando comigo Lógico Você só abriu a porta Era só abrir a porta Pra eu descobrir onde que a gente tava Você tá doido Que eu ia abrir a porta Eu ia sair ali Aí vai que tinha alguém ali fora Sei lá O que que tava acontecendo Tinha todo mundo subindo Eu tava com medo Não queria nem sair daqui Vai que mandou ser trollado Todo mundo A gente vai te trollar mesmo Ah não gente Pelo amor de Deus Não faz isso de novo não A gente tá pensando Em várias trollagens Não Vai pensar em trollagem nenhuma Acabou Essa foi a última Inclusive Faz uma roupa pra mim meu bem Liga pra minha mãe Fala pra ela não vir Você mandou uma mensagem pra ela? Aham Ela sabia de tudo? Aham Você tá brincando comigo Aí vocês pensaram em tudo A gente já sabia Ela já tinha falado Que eu ia falar pra você Que tava vindo Mas ela tá em casa Sentada no sofá Não tô acreditando Não e vocês colocaram A roupa de vocês no chão A toa Tipo assim Colocaram só pra me trollar Lógico Foi a trollagem perfeita Vem eu não tô acreditando Se vocês fizeram isso Aí foi sacanagem Comenta aí Se vocês acharam também Que era verdade Porque foi muito bom Eu postei no Instagram A galera deve ter ido Toda no Instagram Já falar que alguém sumiu Que foi Ficou igual aquele filme Você já viu um filme Que todo mundo some? Ah ainda bem que vocês estão aqui Eu nunca pensei Que eu ia sentir Tanta saudade de vocês Tá vendo? Mas tudo bem galera Então é O vídeo vai acabar por aqui Eu comecei a gravar Porque eu achei Que era alguma coisa de verdade E não passava de uma trollagem Uma trollagem comigo dessa vez Enfim Eu nunca imaginei Que fosse tão ruim ser trollado Comenta outras trollagens Que eu ia te fazer com ele Não comenta nada não Eu já vi vários lá No vídeo que vocês comentaram Outro vídeo que saiu E eu já estou indo fazer Tá indo fazer nada não Tô sim Não tá não Vou esconder a câmera Pra ela não pegar a câmera e gravar Enfim galera Se você gostou do vídeo Então deixa o like Dessa trollagem que eu sofri Se inscreve no canal aí Porque como vocês perceberam Tem trollagem com eles E aí eu também sou trollado De vez em quando Então se inscreve no canal Se você quiser ver Todos os vídeos que saem aqui Demorou? Me segue lá no Instagram também Pra gente brincar sobre isso Pra ver o que o pessoal comentou Sobre o que é Demorou? Então é nóis Um beijo Amo vocês Tchau 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 Tchau